Então vamos lá pessoal, vamos aqui resolver uma questão da Marquense 2024, primeiro dia de prova que envolve física, a parte de calorimetria Se você não manja de calorimetria, assista essa aula até o final que eu vou te dar todas as dicas de como resolver questões como essa, que é a troca de calor Ok? Vamos lá então na questão Olha só, a temperatura ideal para o banho seguro e confortável para um bebê, conforme recomendado por especialistas, é de 37 graus Se uma banheira contém inicialmente 10 litros de água a uma temperatura de 17 graus Celsius Considerando a densidade da água 1 grama por mililitros Qual é a quantidade de água com uma temperatura inicial de 53 graus Celsius que deve ser introduzida no sistema para que o equilíbrio térmico resulte em uma temperatura ideal para o banho do bebê E aí ele fala assim, considere apenas a troca de calor entre a água fria e a água quente Calor específico da água, ele deu que é uma caloria por grama vezes graus Celsius Gente, vamos lá, vou mostrar para vocês como que resolve uma questão desta aqui Então vamos lá gente, para resolver isto aqui eu vou usar a equação fundamental da calorimetria A equação fundamental da calorimetria Qual que é? É esta daqui, chamada também equação do calor sensível Ou calor sensível, que é igual a M vezes C vezes Δθ Ou seja, gente, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes Δθ Δθ ou ΔT, alguns usam ΔT aqui Mas aqui Δθ significa variação de temperatura Esta é a equação fundamental que a gente vai usar E outra coisa que vamos usar também Bem, a quantidade de calor trocada, a soma de quantidade de calor trocada Ela é igual a o que? A zero Então a gente vai usar estas duas aqui, beleza? Agora vamos ver aqui Outra coisa interessante Eu tenho a massa A massa é dada em gramas, tá? Para a gente usar nesta equação aqui A massa é em grama Então aqui está sendo dado em litros E o que eu vou fazer? Bom, eu sei que uma grama Ele está falando uma grama é igual a o que? A um mililitro, certo? E ele disse que aqui eu tenho dez litros Dez litros é igual a quantos mililitros, gente? Dez vezes mil, né? Então eu tenho dez mililitros aqui Então quantas gramas? Então eu tenho aqui dez mil o que? Gente, gramas Então a massa aqui, ó É dez mil gramas Essa eu vou chamar de massa um Ok? Que também eu posso escrever assim, ó Dez elevado a quarta gramas Tá? Boto em notação científica Eu posso fazer isso aqui também Aí, outra coisa então, gente Eu posso deixar dez mil também Tanto faz, gente É com vocês É seu critério Não vai modificar E aí ele quer saber a outra massa, tá, gente? Então vamos lá Vamos entender essa ideia? Agora vamos ver a questão da temperatura Eu vou fazer um desenho aqui Pra você entender essa situação, certo? Então vamos fazer uma reta aqui E aqui eu vou falar os extremos, né? Ele disse aqui, olha só Que a temperatura Que se encontra, olha só Dez litros de água A uma temperatura de dezessete graus Celsius Vamos botar aqui, ó Dezessete aqui embaixo Dezessete graus Celsius E ele disse que a quantidade de água Que eu devo adicionar Não sei quanto é Mas ele disse que tá cinquenta e três graus Celsius Tá? Uma água Repara que eu vou grifar aqui, ó Pra você entender Uma tá dezessete, né? A banheira Que é a temperatura o quê? Da banheira Contém inicialmente Dez litros a dezessete Beleza? E a outra temperatura Cinquenta e três É a quantidade, ó Quantidade de água Que devemos adicionar Ela tá o quê? Cinquenta e três graus Celsius Beleza Então eu tenho essas duas quantidades de água aqui E eu quero A temperatura que eu quero é Trinta e sete Que é essa temperatura que é ideal Então eu tenho Sair Eu vou sair Vou botar com uma outra cor aqui Pra não ficar Estranho Eu vou sair da temperatura De dezessete E vou para a temperatura De trinta e sete Então o delta teta um Que eu vou chamar Essa variação Vai ser Final Trinta e sete Menos Dezessete Isso aqui vai ser igual a Vinte graus Celsius Essa é a primeira variação de temperatura Certo A segunda variação de temperatura É de cinquenta e três E vou pegar outro aqui De cinquenta e três E vou para trinta e sete Essa aqui é a minha segunda variação Eu vou chamar de delta teta dois Ok Final É trinta e sete Menos Inicial Que é cinquenta e três Faço essa diferença Gente E eu vou encontrar aqui Menos dezesseis graus Celsius Ó Então encontramos as duas variações de temperatura Agora Vamos para o braçal Que é o cálculo Certo gente Então vamos lá O que que eu vou usar Quantidade de calor um Mais a quantidade de calor dois Tem que ser somados igual a zero Então Eu sei que dá massa um Vezes calor específico um Vezes a variação de temperatura um Mais Vamos lá Somando a massa dois Mais o C2 Ok Vezes a variação de temperatura dois Isso tem que dar zero Agora a gente vai fazer o que Vai substituir aqui Tá gente Então aqui A gente vai encontrar Vou botar aqui ó Dez elevado a quarta Multiplicado por quem Um Vezes Dois Ok Que é a variação de temperatura um Que a gente fez lá Agora Mais A massa que eu quero descobrir Que é a quantidade de água Que eu tenho que colocar né Vamos achar um valor em massa Em gramas Para depois a gente transformar de novo Aqui o calor específico da água Continua sendo um A variação de temperatura aqui Foi menos Dezesseis Que a gente achou lá Aí Beleza né Isso aqui ó Vai ser igual a vinte Vezes dez A quarta A massa multiplicando isso daqui Isso aqui vai ser Menos dezesseis M dois É igual a zero Posso passar para o outro lado né Vai ficar vinte vezes dez Levado a quarta É igual a dezesseis Vezes M dois Dezesseis Tá multiplicando Vai passar para lá Dividindo Então eu vou deixar o M dois Sozinho Que é a massa dois Vai ficar vinte Dividido por Dez Elevado Ou Vinte Dividido por Dezesseis Vezes dez Levado a quarta Fazendo essa conta aqui Vinte Dividido Vai dar Um vírgula Vinte e cinco Vezes dez Levado a quarta O que? Gramas Esse valor Está Em gramas E qual é a resposta Gente? Aí você tem que saber né Se isso Esse daqui Esse valor Eu vou fazer aqui No outro cantinho Aqui tá Esse valor Gramas É igual a ML Não é? Então eu Transformando isso daqui É a mesma coisa Que Anda De uma Duas Isso daqui né Gramas Isso aqui é a mesma coisa Dez elevado a quarta É a mesma coisa Que isso daqui Nós temos aqui Quase praticamente O que? Doze vírgula Doze mil e quinhentas gramas Isso não é igual a ML Então isso daqui É a mesma coisa Que doze vírgula Quinhentos Mililitros Que Transformando pra litro É igual a doze vírgula Cinco Litros Resposta então É a letra A Beleza gente? Então é assim Que você resolve Uma questão De calorimetria E é muito Tranquilinha Essa daqui É necessário Só ter que lembrar Que uma grama É igual a um ML A densidade da água Aqui Então as transformações São super tranquilas Feito Tranquilo gente Bom Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Deixa aquele comentário aí Vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima Valeu